O que você gosta, meu bem? A minha amiga, a minha amiga Chegamos aqui no aeroporto de Porto Segundo Já rodamos quanto ali? Quase 1500 Oxô, eu, 13 mil Quase 1400 quilômetros Falta 5 minutinhos para chegar Essa aqui é a nossa pausada Aeroporto Internacional, viu gente? Esse é bom, recomendo E para quem vem de ônibus, está aqui a rodoviária No aeroporto, bem lá embaixo E agora vamos entrar aqui na entrada principal com aquela placa Olha aí a placa Porto Seguro Bem-vindo a Porto Seguro Chegamos aqui em Porto Seguro É, bem, eu pensei que era essa, Casa Blanca, mãe, não é? É Porque esse aqui é o parque hotel E o outro era a pousada, né? Ah, tá Olha aí, uma igreja batista, igual a nossa Primeira igreja batista Lembra, meu bem? É Vamos ficar aqui nessa pousada hoje Amanhã vamos para outro lugar Aqui fica dentro da cidade Uma pousada formosa Minha banheirinha está aqui Já está aí, banheirinha? Já está no ritmo Vamos olhar os caras ali na frente Olha quem conheceu o nosso quartinho Olha São duas doces Aqui é bem simples Só o quartinho Quartinho, banheirinho Isso aqui é temporário Vamos discutir o carnaval hoje aqui na cidade Sem ter que ir para a praia Ficar por aqui mesmo Fazer tudo a pé Porque amanhã nós vamos lá para o Arraial da Ju Ah, não Vou criar uma camisa dessa aqui, meu bem Tá bom? Olha só, mas não ficou bom, meu bem? Já era sua Ah, vai passar Minha banheirinha está aqui Agora! Aí o portal, parece que agora não tem mais trio, né? Ele vai entrar aqui agora, tem que ser revistado, olha lá! Estou dando uma voltinha aqui, mas depois a gente volta de verdade! Vamos conhecer aqui, Sofia Municipal! A cidade está aqui, está atuando bem agora, legal! E galera, está até dançando! Esse porto aqui foi inaugurado para receber os grandes navios! Fazia tempo que não recebia os grandes navios aqui! Os navios, se vier na sala, podem vir para cá! Olha! Tem um banheiro aqui! E é um ar condicionado! O horário aí, olha! 13h a 1h só, gente! O que está acontecendo com o carnaval daqui, que está acontecendo? Os navios estão aqui, o que está acontecendo? E o que a gente perdeu, pode ir para lá, pode ir para cá! E o que? O que que foi? O que foi ela? Foi! 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 O que é isso? Ciclaca, Beltrancchi, ciclaca, 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 ciclaca... Amar o shopping, vamos atrair do placano, embora Vamos na baratera... Chega! E o beijo gostoso Sentindo o meu pulpo do meu Na hora de descançar E dar muita saudade Ser um drama Morar de cidade pra vai Pra vai Vem sozinha com pai Vem sozinha com pai Eu tô gostando bem Ela me mete mais Não para não me jane Vem sentando, gostosinho do pai Vem jogando de lá Vem deslizando o pai Eu tô mostrando o rim Alô, polícia militar Vem sentando, gostosinho do pai Vem jogando de lá Vem deslizando o pai Eu tô gostando Ela me bate em paz Estou para o meu bem Vem sentando, gostosinho do pai Vem jogando de lá Vem deslizando o pai Vem deslizando o pai Vem deslizando o pai Vem deslizando o pai Esse é o carnaval de porto segura Vem deslizando o pai Vem deslizando o pai Vem deslizando o pai Cê tá achando bonita, mas eu vou adorar Ai, e cuidado, não se afastar Falou que é na treinada Que é na primeira Tá três vezes com a mão Comigo, comigo, comigo Galera, safadinha, onde você vem Nesse sigilo, vou te chamar de amor Vou te pedir com carinho só pra ver você Olha só, vem que amanheceu Que chuva Chuva dessa